Pega, 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 Trava na pose Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai Senta com a bunda e trava Trava, 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 trava Senta com a bunda e trava DJ Oliver, porra Moleque é brabo Bá brabo de Cuiabá Tem que respeitar e... DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado O famoso lançado Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, jogou pra cima Na hora que você caiu aqui, ó Toma Pega 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 P Tá na pose?